E teve um até que entregou lá o pó branco, né, da cucaí, e aceitou a Jesus na hora. Isso é que é pregação, hein, gente? Porque a pessoa sente a responsabilidade e a urgência de aceitar a Jesus. Agora o pregador só fica falando em bênção, fica falando, ó, eis a chave, eis a porta, eis a janela, e não sei o quê. E Deus tá te dando na tua mão, e tá te entregando, não sei o quê, não sei o quê. O crente, ele fica acomodado, quem tá entendendo, diga amém. Bom, o Pé, hoje tá calor, pega leve, eu já tô suando aqui com essas palavras. É pra você queimar com essas palavras. Amém, meu Deus? Vamos orar. Todos dando glória, 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 glória. Vai orando, ó, aleluia, meu Deus. Espírito Santo, quebra a doença. Dos nossos corações. Eu também tô incluído, Pai. Ó, Deus, quebra, quebra a dureza dos nossos corações. Aleluia. Fala conosco, Pai. É uma oferta, é uma oferta de amor pela tua obra. Nós não pedimos nada em troca, Santo. O teu Senhor já tem nos dado tudo. Até aqui nos ajudou, Senhor. Mas nós queremos mostrar que nós amamos a tua igreja. Oh, Deus, nós amamos as almas que perecem. E aqui é o lugar que nós consagramos, Pai. A oferta de amor para tua obra. De todo o coração. Lama, calaxére. De todo o nosso amor e dedicação na tua igreja. Amém e graças a Deus. Que oração, meu Deus? Coloca dentro da salva. Cantando. Se eu ganho dez para o Senhor, eu tiro um. Se eu ganho cem para o Senhor, eu tiro dez. Ganhando mil para o Senhor, eu tiro cem. Fazendo assim, com Jesus vai tudo bem. Que bom, bonito. Se eu ganho dez para o Senhor, eu tiro um. Se eu ganho cem para o Senhor, eu tiro dez. Ganhando mil para o Senhor, eu tiro cem. Fazendo assim, com Jesus vai tudo bem. Fazendo assim, com Jesus vai tudo bem. Amém. Irmãos, vamos abrir. Louvado seja o nome do Senhor, Deus poderoso. E a gente vai encaminhando, né, irmãos? Tem um dia que a gente pode ajudar. Tem um dia que complica a coisa. Mas se depender do nosso coração, nós estamos com a mão aberta para a vida nova de Deus. Lucas capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Deus maravilhoso. É Natal, é Natal. Ai, meu amor, né? Mas vamos trazer uma mensagem natalina, né? Mês de dezembro já está aí as portas, né? Então vamos já antecipar, né? Irmãos, eu descobri uma coisa, o Espírito Santo me revelou, né? Eu estou com 66 anos. É quase o número da besta. Bota mais um seis é o número da besta. Mas é do mesmo, tá, só. E eu sempre tive um problema com o horário. Quem percebeu quando eu cheguei cedinho? Foi ou foi? Cheguei cedinho. Aliás, vamos aqui o... Então, irmão, eu descobri uma coisa. O Espírito Santo também me mostrou que o segredo para chegar no horário é você sair antes do horário. Coisa tão simples, né? Mas Deus me revelou esses dias. A minha mãe já estava me puxando a minha orelha. 90 anos já tinha que puxar a minha orelha. Eu falei, mamãe, ó, essa questão do horário, ó, já está bem com o teto. Porque Deus me mostrou como é que eu posso fazer para me libertar desse negócio de ficar chegando atrasado. Isso é o mal do brasileiro, né? O brasileiro já é conhecido de chegar atrasado. Mas você pode se libertar também, viu? É você sair e você programar antes da hora. Entendeu? O próprio Espírito Santo tem que mostrar. Olha só, você lembra quando você estava lá na Alemanha? Porque lá, na Alemanha, atualmente, você marca cinco horas e tem que chegar quinze para as cinco. Senão a pessoa nem espera, vai até embora, achando que você não vem mais. Quem está entendendo, diga amém. Amém! Aí Deus me trouxe, Ele me transportou. Porque foi lá, a primeira vez que eu botei os pés numa igreja com o Angélico foi na igreja de Martinho do Péu. Há um som que estava tão forte lá na igreja de Martinho do Péu que eu me converti ali e comecei a sentir o fogo da Escrição. Eu era um pastorzinho, um lourinho, igual umas figas de milho desse tamanho assim. Para ele botar a mão na minha cabeça, eu tinha que fazer isso. Quem está entendendo, diga amém. Aí começou a falar umas palavras lá em alemão. Eu não aprendi o alemão. Apesar de eu ter estudado, mas eu não aprendi. Eu falo inglês. Lá em inglês, se comunicava em inglês. Quando eu cheguei no Brasil, irmão, puxa, até o cigarro me dava em jogo. Aí eu estava ouvindo o pastor Cleber falando. É igualzinha. A mesma experiência que o pastor Cleber teve, comigo foi a mesma coisa. Aí já me fazia mal, já sentia que o cigarro me incomodava. A bebida, eu também nunca fui muito chegado a bebida. Já me enjoava. Tentava beber cerveja, aparecia lá. Ia botar tudo para fora. Quem está entendendo, diga amém. Mas tudo isso foi a libertação. Amém, Deus? Então a gente deve entender que o Espírito Santo, Ele quer sempre falar com você. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus está tão longe. Vem, vem, vem. Deus que grita. Ele que está querendo falar com você. Espera aí que o pastor lançou a Bíblia e vai cair. Vamos ler. Então vamos ler essa mensagem aqui. Natalina. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja um bom mentirinho. Oh, glória, glória a Deus, aleluia. Eu falei qual livro? Lucas, né? Hã? 2, 8. Dê se é isso mesmo. Os pastores de Belém. Dê se é isso mesmo. Isso. É isso mesmo, Maria? Então vamos lá. Quem é só, diga graças a Deus. Não tem alguém que nos visita pela primeira vez? Não tem. Estou vendo que não tem. Hoje só somos os insistentes. Aqueles que não dão mole para o diabo. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Eles tiveram grande temor e o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria de grande alegria que será para todo o povo. Interessante, não é, irmãos? Os detalhes da Bíblia. Deixa eu voltar aqui só para confirmar algo aqui. Lucas 13, 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Você já prestou atenção nesse detalhe? E eis que o... Eu nunca prestei atenção nisso, agora eu ainda estou vendo. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Eles viram um anjo, irmão. E a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhes diz, não temais, porque eis aqui vos trago novas, de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que maravilha! Amém! É Natal, é Natal, mas não é. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir sua voz. Fala comigo! Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir sua voz. Amém? Podem assentar a igreja, irmãs da Sérgio. Cuidado para o último bar, o cameraman. Bate o palco e dá glória, meu Deus. Bate o último cameraman. É o anjo que está aqui. Irmãos, quem gosta do Natal? Seja sincero. Quem gosta? Agora, quem não gosta? Tem gente que não gosta, né? Eu sempre gostei. Eu gostei. Amo, você não levantou a mão. Quem gosta do Natal? Ah, tem. Eu tenho boas lembranças do Natal, porque quando eu era criança, a minha família, muito grande, gigantesca, a minha avó, por parte do meu pai, teve 14 filhos. Da barriga dela, tá? 14. Da barriga dela. Foi adotivo, não. E a minha avó, por parte de mãe, ela teve 9 filhos. Da barriga dela. Fora os que ela... Quem está entendendo, diga bem. Fora o que ela adotou, né? E depois não deu para boa coisa, né? Infelizmente. Irmãos, eu tenho boas lembranças. Quando eu me lembro da casa de Vovó, né? Lá na Marimora Brasil, a varanda cheia de parentes ali, porque era calor, sempre calor, mas no dezembro é sempre calor, né? A gente ouve a água de mar... A gente vê a água de Natal enfeitada de neve, né? Mas aquilo ali é só para te passar, porque era um calor terrível no Natal. É, mãe? E a gente dormia na varanda, e aqui os parentes, tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo dormindo, tudo junto. Não tinha problema, era primo, prima, tudo misturado, não tinha problema. Era uma coisa maravilhosa. Tem boas lembranças do Natal. Mas, depois que passaram o tempo, a gente foi entender qual era o significado do Natal. A gente entendeu, depois que a gente aceitou a Jesus, que o Natal, na verdade, é uma data que nós lembramos da promessa que Deus fez para enviar o Seu Filho. No livro de Miquel, diz que Belém é frata, tu não serás dentre as menores cidades de Judá, de ti virá o Messias, aquele cujas saídas são desde a eternidade. Quando Jesus nasceu, na verdade, ele se manifestou em carne. Mas, o princípio dele é a eternidade, porque antes de tudo ser feito, ele já estava, quem está entendendo? E muitas pessoas veem o Natal como sendo ali a época que comemora o aniversário de um bebezinho ali no colo da mamãezinha, né? E muitos até se esquecem de olhar para o bebezinho e olham para a mãe. Quem está entendendo? E a gente foi educado assim, né? Durante a nossa história, né? Durante o nosso caminhar. Porque, para mim, irmãos, tudo o que acontece é o propósito de Deus, as coisas boas. Quando eu fico recortando, né? A experiência que eu tiro, não é para se aparecer ou coisa parecida. Isso daí, para mim, irmão, é zero, acho que não para mim isso daí não vale nada. É que a gente tira um ensinamento de algo que a gente viveu, que a gente passou. E nada melhor você ilustrar com uma experiência que você teve, na verdade. A união da família, uma coisa maravilhosa, a minha avó era uma pessoa fora de série, ela confeitava bolo, né? Muito conhecida, Dona Titina, né? Lá na Magnólia Brasil. Até hoje as pessoas se lembram dela, irmão lá de Itália. Ah, você é a neca da Dona Titina, sou. Então, irmãos, essas coisas, elas trazem em memória esperança para nós. Quem está entendendo? Mas, depois que a gente tem conhecimento da palavra, a gente vai perceber o significado do Natal. Não é o bebezinho que nasceu, que, na verdade, aquele bebezinho que nasceu, ele já existia antes que o mundo fosse mundo. Mas ele veio à Terra e se manifestou. Como diz lá em João, capítulo 1, reciclo 1, né? Que no princípio era o verbo, quer dizer, no princípio era a palavra. Quer dizer, a palavra, ela veio antes da própria criação, né? Porque a palavra, a Bíblia diz que a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Amém? Então, a palavra, ela é Deus. E desde o princípio, Jesus, ele já estava. E ele contemplou a formação do mundo, ele contemplou. Quando você se informava do ventre da sua mãe, ele acompanhou todo o processo. Quem está entendendo? E ele amou o mundo de tal maneira, o Pai amou de tal maneira a sua criação, ele amou de tal maneira o mundo, que ele se sentiu obrigado de enviar o seu filho unigênito para salvar a humanidade a qual ele havia criado. É claro que Deus não iria criar a humanidade depois que a pisar, né? Ia destruir, ia fugir em cima, ia devorar, ia queimar, não. O inferno, ele foi preparado para o diabo. Quem está entendendo? Mas muitas pessoas, não sabendo disso, não discernindo o amor de Deus, muitas pessoas, elas acabam caindo na condenação. E quando a pessoa sai debaixo da proteção e da vigilância de Deus, essa pessoa está à mercê do inimigo das nossas almas. E João, capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão, ele veio tão somente para roubar, matar, e o que mais? E deixou ele ir. Agora, por que eu ilustrei a minha família? Ah, que família bonita, irmão Pé? Todo mundo ali na varanda, os irmãos, os parentes ali na varanda. Quando tinha espaço, os irmãos comemorando, comendo rabada que vovó fazia, né? Vovô lhe providenciava lá os comens, né? A comida, né? O suco de uva. Só que hoje já não tem isso. Quem está entendendo? Quem está acompanhando o raciocínio? Hoje você não vê, tem parentes que eu não tenho nem mais acesso. Tem uma parente minha que ela congrega naquela igreja ali, mas ela nem vem aqui, nem para não te alope, só duas vezes. Então, irmãos, essa coisa a gente tem que preservar, porque chega uma hora que a gente perde o contato, não é verdade? E as coisas maravilhosas, aquelas bênçãos que a gente possuía, acabam escapando entre os nossos dedos. Igual um saponete, quando você está em chuveiro, às vezes ele escapolhe. Por quê? Aquilo não estava bem firme, não estava bem guardado. Ou então a pessoa não tinha o discernimento para dar valor para aquilo. Quem está entendendo? É Lucas capítulo 2, tá bom? Versículo 8. Então, irmãos, a gente vê que o Natal, ele é ensinado de uma maneira deturpada pela mídia. O Natal verdadeiro é quando nós reconhecemos que a salvação veio para nós. E nós comemoramos a salvação, porque, através de Jesus, nós fomos alcançados como ser o vírus também dessa promessa. Aqueles pastores que estavam ali no campo, é claro que deveria ser verão, né? Não era inverno, porque senão eles não estariam no campo cuidando de desanimar, né? Estariam todos em quadradinho, em casar, quem está entendendo? E eles estavam ali no campo, e veio um esplendor, e os anjos vieram. Os anjos se apresentaram diante daqueles pastores. A glória de Deus tomou todo o espaço. O céu, ele foi iluminado. Quem está entendendo, igreja? E os pastores, eles ouviam as boas-nóveis, né? Os anjos, eles estavam transmitindo as boas-nóveis. Os pastores estavam com medo, porque para você olhar um anjo, ou você morre, ou você cai por terra. Escolhe quem tem caderno. Se continuar olhando, você cai por terra. E se você insistir, você morre. Mas a glória de Deus tomou aquele lugar e envolveu aqueles pastores. Quem está entendendo a diferença? Então, a própria glória de Deus não permitiu que aqueles pastores morressem. E mais ainda, Lucas capítulo 2, versículo 8, para quem está chegando agora. E mais ainda, os anjos, eles anunciaram, olha, não tem mais. Quer dizer, não fica com medo, fica tranquilo, você não vai morrer não. Porque eis aqui, frustrado, novas de grande alegria. Oh, maravilha, que será para todo o povo. Que boas-nóveis, irmãos, são essas. Que boas-nóveis, né? É o evangelho, né? A gente chama de evangelho, mas em inglês, eles chamam de gospel. As boas-nóveis. E nós sabemos que essas boas-nóveis, elas vieram para todos os moradores da terra. Não só para o crente, mas para o católico, o espírito. Mas a pessoa precisa receber as boas-nóveis. Uma boa notícia, né? Que já é presente no meio do povo o Filho de Deus. Vocês vão encontrar o Filho de Deus envolto em faixas numa manjedoura em Belém, na cidade de Belém. Como dizia o profeta Liqueza, é de Belém que virá o Salvador. Qual o nome desse Salvador, igreja? Qual o nome dele, igreja? Qual o nome desse Salvador? É Jesus! Pode verificar. Veio de Belém. O diabo até hoje não tem raiva de Belém. Ele quer destruir. Ele quer colocar um culturo. Ele quer arrancar toda a memória, toda a herança, toda a lembrança desse grande acontecimento. Irmãos, entenda bem. A salvação, ela veio para todos. Mas nem todos terão essa alegria de descansar naquele grande banquete de participar daquela grande ceia que já estão sendo feitos, já estão sendo feitos os preparativos daquele grande banquete. Quando nós celebramos o Natal, a mesa fica cheia, né? Pelo menos na casa de louvão era assim. Era rabada, era peru, era ponche. Naquele tempo o povo bebia vinho, né? Não sabia, mas agora todo mundo já sabe que não pode, né? Mas nós sabemos, irmãos, que essa ceia, ela já está sendo preparada, mas é só para os convidados. Quem não for convidados, quem não vai poder participar, quem resistir, quem endurecer o coração, quem não reconhecer a salvação que veio de graça para nós e não dá valor para ela, esses ficarão de fora e serão lançados no grande lago de fogo junto com o diabo e todos os seus seguidores. É triste? É triste. Mas graças a Deus que a palavra de Deus está sendo pregada, os anjos estão anunciando através dos seus pastores, o anjo da igreja, os profetas estão anunciando a mensagem de Deus está sendo pregada, de tudo quanto é jeito, mas está sendo pregada. Quem está entendendo, diga bem. É só você conferir na Bíblia para ver, botar na peneira, né? Separar aquilo que presta daquilo que não presta. A Bíblia diz que nós devemos provar tudo, né? E devemos separar aquilo que presta. E o que não presta a gente joga o quê? Fora. Quem está entendendo a igreja? Aleluia. Mas a palavra de Deus está sendo pregada. E a palavra tem que ser pregada, porque estamos nos momentos finais da jornada terreno. A guerra lá, na faixa de Gaza, ela continua. Israel já conseguiu tomar boa parte da faixa de Gaza. Mas ali embaixo da terra, no subsolo, tem um túnel com mais de 500 metros, ou perdão, mais de 500 quilômetros. Está entendendo? Então ali, irmãos, existe muita destruição, muitos cadáveres a céu aberto ali, expostos, de crianças, de pessoas idosas, inocentes, mas a palavra tem que se cumprir. Muitas daquelas crianças, elas já são educadas para matar todo aquele que não seguir o Deus deles, para não seguir o Alá, o Deus perverso, né? É uma parte do Alcorão, que diz assim, olha, se algum dia encontrar-lhes... Olha como é que é a Bíblia deles. Se algum dia encontrar-lhes em seu caminho um infiel, fazeis no seu corpo uma grande carnificina. É o que está na Bíblia deles, que eles seguem a Bíblia. E desde que tititinho, a criança, ela é ensinada para matar todo aquele que não seguir o Alcorão. Então, irmãos, quando você muitas vezes ficar com teminha, lembra que aquela criança ali que muitas vezes foi morta, se ela encontra você com uma Bíblia, ela é capaz de te matar, viu? Então, deixa o curso da história seguir. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Tem ou não tem? Então, não vamos tomar parte, não vamos levantar a bandeira lá do Ramaz, né? E o nome Ramaz quer dizer alta violência com grande derramamento de sangue. É isso que quer dizer Ramaz. Então, irmãos, estamos já no momento final da história terrena. Não pode perder tempo de ficar pregando besteirinha e coisinha que eis a chave, eis a porta, eis a janela, eis não sei o quê, eis o carro. Vamos parar com isso. Agora é hora de conserto. E Deus, ele está apertando o parafuso. Já tem crente que já está sentindo uma pele apertada do parafuso. Ou toma jeito, ou Deus, ele vai apertar mais esse parafuso. Os pastores estavam ali cuidando dos seus afazeres, mas quando veio o anúncio da chegada do Messias, do Salvador, eles largaram tudo para ir ao encontro do Senhor, e para glorificar o nome do Senhor, e para louvar ao Senhor, pois a promessa de Deus já havia sido cumprida. Pode bater palma para Jesus, eis o que ele quer. A hora não permite, mas a mensagem tem que ser pregada. Chega de abobrinha, chega de eis meu servo, eis minha serva, eis que te dou, eis que te faz. Chega! Você tem que se consertar mesmo, você tem que abandonar mesmo a tua vaidade, o teu egoísmo, a tua língua venenosa, a tua inveja, a tua rebeldia, a tua rebeldia, tem que abandonar mesmo. É isso, é o que conserta, é a palavra que aperta o parafuso, mas repete falando conosco. Quem está entendendo? Chega de eis minha serva, e toma chave, e toma posse, e que você é mais do que vencedor, e não, nós somos mais do que vencedor, mas se a gente não vigiar, a gente cai. Quem está entendendo, igreja? Vamos orar. Coloca a mão na cabeça. Os pastores se alegraram, e nós também nos alegramos com o nascimento do Salvador. Todos dando glória, 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 glória. Senhor, obrigado, Senhor, pela mensagem, pela palavra. O Senhor venha a falar também pelas revoações, nesses cinco minutos, serei breve. Mas o Senhor é o que está no centro de mim, em nome de Jesus. Podês assentar? Pode louvar, igreja. Revela-me, Senhor.